Parte das rodovias do Vale do Ivaí está deixando os motoristas no prejuízo. Um dos pontos mais críticos é o que liga Jambaia do Sul a bom sucesso. Pelo jeito, ainda vai um tempo, hein, pro problema ser resolvido. Rodovia com pistas simples, curvas acentuadas, falta acostamento e o estado de conservação tá bem longe do ideal. É vergonhoso e eu vou falar uma coisa pra vocês, se não mudar agora, não muda nunca mais. Em pleno ano político, eu acho que o povo tem que cobrar mesmo, tá na hora. É melhor não seguir esse caminho, mas se tiver mesmo que passar, é bom sempre verificar o pneu de estepe. Quando eu vi, tava em cima do buraco e aí passou o pneu traseiro e furou o pneu na hora, já escutei que tava vazando, parei. Aí o colega aqui parou pra me ajudar, me auxiliar e aí nós estamos trocando. O DER já informou que os 21 quilômetros receberão investimentos em tapa-buracos, mas o cronograma da obra ainda não foi apresentado. Pra tentar amenizar o problema, até a prefeitura de Jambaia e uma cooperativa da região se uniram pra aplicar uma camada de concreto em alguns buracos. Esse é um dos trechos mais complicados. Como a gente pode ver, até parece estrada de chão, dessas que a gente precisa enfrentar nas regiões rurais. Mas não é não. E quando chove, quando o tempo tá assim, aí fica pior ainda, porque além de desviar dos buracos, os condutores também precisam ficar atentos ao barro, que está espalhado em vários pontos da pista. Henrique poderia olhar só o lado dele dessa história, já que é o único borracheiro por aqui. E com tanto buraco, serviço é o que não falta. Só que ele também usa a rodovia e sabe como os clientes se sentem. Fazer socorro, assim, o cara tá estourando o pneu aí pela infelicidade dos outros, é chato isso daí, eu não gosto não. Eu gosto de ganhar dinheiro com o meu suor. É um absurdo. O Departamento de Estradas de Rodagem ainda informou que o atraso na recuperação no caso do trecho da BR-369 foi provocado por conta de uma decisão judicial que paralisou a licitação, mas que o processo já foi liberado e a ordem de serviço deve sair nos próximos dias. Quer dizer, além da questão da gente sofrer com a má administração, a gente ainda sofre com a corrupção. Sabe que processo judicial que é esse que o DR tá informando a gente? É aquele um que descobriu que um parente lá do ex-governador Beto Rich e mais um monte de gente tava aí desviando dinheiro público recebendo propina e escambau, né? Dinheiro que era pra ser usado pra arrumar essas rodovias e indo pro bolso aí dos marasás, pro bolso de pessoas aí, cargo de confianças da política pública.